A titular da Secretaria de Mobilidade Urbana não compareceu, mas mandou representante para responder aos questionamentos da Comissão de Fiscalização da Câmara sobre as mudanças no trânsito de Natal. Compareceu à reunião o secretário adjunto de trânsito da STTU, Walter Pedro. A titular da pasta, Elexina dos Santos, justificou a ausência alegando compromissos em Brasília nesta segunda-feira. Os vereadores da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização da Câmara de Natal solicitaram explicações da STTU sobre as mudanças no trânsito da capital. A mais recente delas, o polêmico semáforo para pedestres na Avenida Salgado Filho. A convocação de hoje serviu para discutir várias mudanças na nossa cidade, não só na Salgado Filho, Hermes da Fonseca, mas também nós temos uma passarela na Bernardo Vieira que foi desativada, ali existe um fluxo grande de carros. Nós sabemos que na nossa cidade há um engarrafamento e precisamos de alternativas, sim, que melhore a vida dos pedestres, dos ciclistas, mas que ao mesmo tempo possa manter a fluidez do trânsito. Os semáforos e faixas foram instalados na semana passada. Segundo a STTU, o objetivo era dar mais segurança para pedestres, mas a medida não foi bem aceita pelos motoristas, que reclamaram de engarrafamentos nos horários de pico. O secretário adjunto de trânsito reconheceu que faltou um debate mais aprofundado para a implementação do semáforo exclusivo de pedestres, na Avenida Salgado Filho, com a rua Auris Coelho. Com a interrupção do funcionamento do semáforo na noite da última sexta-feira, todo o projeto de requalificação de travessia de pedestres na Avenida foi suspenso. A gente tem, no intervalo de 340 metros, quando a gente acionou o projeto, a gente tem entre 150 e 200 metros de congestionamento. Num congestionamento que diariamente dá quase 2 quilômetros, o que significa isso para a população? Qual é essa perda? Infelizmente, a gente não pôde passar essa perspectiva mais claramente para a sociedade e criou esse tumulto desnecessário de um trabalho de rede social que criou insegurança para a população e por isso a gente resolveu recuar. O projeto prevê o fim do conflito entre carros e pedestres nos cruzamentos. No entanto, o secretário adjunto não estimou prazos para os debates sobre a proposta. Esse é o primeiro contato desse esforço que a gente tem de melhorar essa divulgação do projeto. E a partir de agora a gente vai procurar todos os possíveis envolvidos, os empresários, a população em geral, as organizações não-governamentais, tudo para fazer essa divulgação e passar o entendimento do projeto para todos, para a partir daí participar de alguma decisão de continuidade ou não do projeto.